Na quinta-feira santa, somos iluminados pelo episódio do Lava Pés. É o começo da segunda parte do Evangelho de João, chamada de Livro da Glorificação. A primeira parte é o Livro dos Sinais. Depois de realizar os sinais que simbolizam a nova criação de Deus, Jesus é glorificado, faz seu êxodo, a sua passagem. Ele se reúne com o grupo fiel para a última ceia. É a ceia com os amigos, a ceia do mestre que ama incondicionalmente. Ama, inclusive, quem está para traí-lo e entregá-lo. Vamos lembrar que Judas, o traidor, também está nesta ceia, o momento de intimidade com Jesus, com seus amigos fiéis. É interessante notar que apenas os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram como Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. O Evangelho de João tem um outro modo de falar da Eucaristia. E a gente começa a entender isso ao reparar que Jesus não lava os pés dos discípulos antes da ceia, como um simples ritual judaico de purificação. Mas ele lava os pés durante a ceia. É durante a ceia que Jesus tira o manto, num gesto de entrega, de esvaziamento de si mesmo, e veste o avental do serviço. Em vez de narrar os gestos e palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, o Evangelho de João quer mostrar como o serviço de Jesus retratado na lavagem dos pés é a marca que caracteriza todos os seus seguidores. Pois não se trata da instituição de um simples rito, como, aliás, Pedro estava entendendo. Pedro imaginava que Jesus estivesse simplesmente realizando um ritual de purificação e não queria deixar Jesus lavar seus pés. Para ter parte com Jesus, ou seja, para participar na sua mesma missão, no entanto, os discípulos precisam compreender em profundidade os gestos de Jesus, o servo sofredor de Isaías, que veio para servir e dar a vida por todos. Sem esse princípio de vida, o serviço aos outros por amor, os discípulos não conseguirão seguir os mesmos passos do Mestre. O gesto do lava-pés, do serviço de Jesus, tem que ver com o modo como João descreve a ceia ao longo do Evangelho. No capítulo 6, nós temos a distribuição dos pães e a fome do povo que é saciada. E no mesmo capítulo, temos o longo discurso sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. No capítulo 19, o Evangelho descreve a morte de Jesus como o cordeiro pascal. Em vez de falar sobre o pão e o vinho, portanto, o Evangelho de João fala do gesto de lavar os pés durante a ceia. Mostra, assim, que a verdadeira purificação é compreender o que Jesus fez, é compreender toda a sua vida doada em serviço aos outros e fazer como Ele fez. É desse modo que a comunidade dos seguidores faz a memória da ceia, servindo concretamente, pois é o serviço que nos insere na dinâmica da vida nova do reino de Deus. Mas um detalhe do Evangelho chama a atenção. Depois de lavar os pés dos discípulos, fala-se que Jesus vestiu de novo o manto, mas não que Ele tenha tirado o avental do serviço. Jesus volta para a mesa depois de ter mostrado concretamente o que é servir, se reclina, está em comunhão de amizade e intimidade com os discípulos e, no entanto, continua com o avental do serviço. Ele continua a ser nosso Mestre e Senhor, continua a nos servir, a nos pedir para seguir Seu exemplo, para continuar construindo comunidades de gente livre, comunidades de amigos, de iguais, que se respeitam nas diferenças. Jesus continua a dizer para nós, vocês compreendem o que eu tenho feito por vocês? Lavem os pés uns dos outros, sirvam os menores, façam do modo como eu fiz. Legenda Adriana Zanotto